A gata levou a gente agora pra fazer, o que que é? Banhos? Banhos de ervas e sal grosso? Banhos de ervas. Pra tirar o que? Usar as más energias e receber as boas. Eu fiquei com medo de dissolver na água, de eu ser a má energia e dissolver na água. Bota sua cabecinha aí pra fora. Graças a Deus deu tudo certo. Bota sua cabecinha aí pra fora numa foto pro povo ver. Cabecinha? Cabecinha, te deu uma fotinha.